Fala galera, muitas novidades na Guerra de Clãs 2 O novo Trader chegou! Muitas novidades bacanas Tudo isso você vai saber agora Sobre as Guerras de Clãs 2 Novidades aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês e galera, é o seguinte Mais uma novidade pra vocês, mano Guerra de Clãs 2 O que nós sabemos de Guerra de Clãs 2, rapaziada? O que nós temos confirmados? Quais as novidades? Mudaram muitas coisas? O Clash Royale vai mudar? Tudo vamos saber agora, galera Porque nós estamos aqui no site do Clash Royale oficial E nós vamos saber passo a passo o que já tem confirmado E as novidades que chegaram também Bom, muita coisa foi falada em vídeo Outras estão aparecendo agora Então vamos saber juntos Bom, temos aqui a nota O que sabemos até agora Tá aqui do lado, tá aqui do ladinho pra vocês, hein Vamos lá então Recentemente revelamos a nossa atualização A próxima do Clash Royale Que será em agosto Então temos uma data Agosto que já tá chegando, né? Daqui 3 dias já é agosto 4 dias já é agosto Então vamos ver o que vem nessa atualização Tão aguardada do Clash Royale, hein? Vamos lá então Clã War 2 verá uma revisão completa do recurso atual do Clã Wars, né? Juntamente com outras atualizações e mudanças na qualidade de vida, né? Então temos outras atualizações e também coisas relacionadas à qualidade de vida também No Clash Royale Então não é só guerra de clãs, vamos lá Nessa postagem eu passei pelas principais mudanças Top demais Vamos passar então pro que a gente quer saber Primeira coisa que a gente tem aqui, hein? Novo River Race É uma corrida do rio, alguma coisa assim Vamos lá O dia de coleta e o dia de guerra foram removidos Eles foram substituídos pelo novo River Race Cada clã agora tem seu próprio clã bot É tipo um barco do clã, entendeu? Que eles usarão para competir na River Race Corrida do rio, né? Os clãs avançarão na River Race ganhando fama Fama deve ser fama, né? Pelas tarefas do rio Então eles vão ganhando, não sei se vai gerar alguma coisa que se chame fama Ou se é fama mesmo pelas vitórias que você vai tendo Os clãs se enfrentarão contra os mesmos clãs durante toda a corrida no rio Pra que você conheça seus oponentes muito bem Hum, então isso é legal Então mantém-se os mesmos clãs do início ao fim Mudando só as formas de jogo aí e tal Os clãs podem atacar outros barcos do clã À medida que avançam o rio abaixo Ó, ó que legal Então, pelo que eu entendi É, você pode ir passando E aí conforme vai passando você pode ir encontrando outros clãs Será que é isso? Outros barcos do clã à medida que avançam o rio abaixo Bom, vamos entender isso aí melhor depois, hein? Ó, e tem aqui uma imagem, né? De como ele vai funcionar lá também E tá aqui, ó Nessa imagem aqui Bom, vamos lá Clã War 2 estações Hum, o que será estações? A Clã War 2, a temporada de Guerra de Clãs 2 Consiste em várias corridas no rio Separadas por Wargates Bom, beleza Wargates Portão de Guerra Alguma coisa assim O primeiro clã a alcançar um portão de guerra É isso mesmo Com a maior fama Ganhará as maiores recompensas Então o primeiro que chegar lá nessa corrida Ganha as maiores recompensas Quando a próxima corrida no rio começar Você poderá continuar sua jornada Hum, então será que você chega no portão Acaba Aí quando começa a próxima Você sai daquele lugar pra frente Será que é isso? Será que tem mais coisas novas? Bom, vamos ver Após a conclusão das guerras no rio E a passagem de todos os portões de guerra Então confirmado, né? Temos alguns portões de guerra Provavelmente cada portão de guerra é um nível, né? No Clash of Clans a gente tem ali Nível mestre, nível campeão E pra você chegar no nível de disputar um mundial Você chega ali no campeão 2 Que é o maior nível, né? Então pode ser que venha alguma coisa relacionada dessa forma, hein? Vamos lá então, hein? Deixa eu ver aqui Todos os portões de guerra Os clãs entram no coliseu de guerra dos clãs Para batalhar contra outros clãs Por mais recompensas E glória nas ligas de guerra de clãs Bom, então é isso Você vai passear pelo rio Correr pelo rio Fazer a corrida Pra chegar no portão Passar por vários portões Que devem ser níveis Portões, níveis Chegando no nível mais alto Na hora que você termina o nível mais alto Chega no portão Você alcança o coliseu de guerra de clãs Pra batalhar com outros clãs Pra liga de guerra de clãs Aí sim Você consegue a glória na liga de guerra de clãs Então, tudo isso é guerra de clãs e tal Mas pra chegar na liga de guerra de clãs É só se chegar lá no final E sim, isso pode gerar um campeonato Um campeonato mundial Cara, olha o nível que a gente pode chegar, hein galera Bom, novo decks de guerra Decks de guerra Olha que legal, vamos lá Com o dia da coleção sendo removido Que é aquele dia de coleta Os jogadores agora usam sua própria coleção de cartas Para fazer quatro baralhos de guerras únicos Quatro decks Quatro decks de guerra Então, teremos os decks pra jogar normalmente Ladder e desafios E decks de guerra Então, olha que legal Tem quatro tipos de decks de guerra Você prepara quatro decks de guerra E aí acho que você deve escolher na hora de entrar na partida Vamos ver Os baralhos dos decks de guerra Contém 32 cartas únicas no total Ah, tá, entendi Então são oito em cada um São quatro decks, beleza 32 cartas Você não pode ter a mesma carta Em mais de um baralho Mais de um deck Então, se você fazer um deck de golem No segundo deck No terceiro e no quarto Você não pode ter deck de golem Então são decks diferentes Golem, X-Bow, Lava Round E Cemitério, por exemplo E não pode repetir nenhuma das cartas Entre as 32 que você usa Olha isso, é interessante Então não dá pra jogar só com deck Como alguns gostam Inclusive eu gosto muito de jogar de deck de golem Vou ter que mostrar meus dotes aí De Lava, de Gigante De Golem, de Elixir Fazer umas zoeiras aí também Baralhos de guerra são usados Decks de guerra são usados Pra completar as tarefas do rio Então é muito importante Montar decks fortes, consistentes Uma vez usado o deck de guerra Ele é colocado em uma recarga global Hum, até que possa ser usado novamente Ah, entendi Então se você usar seu deck Depois na próxima partida Você não pode usar de novo Pelo que eu entendi, hein Então ele tem um tempo Pra poder voltar A ficar disponível pra você Então você tem 4 decks E provavelmente você vai ter que jogar com os 4 Pelo que eu entendi aqui, hein Tem que dominar os 4 Os decks de guerra Usam seus próprios níveis de cartas De coleção de cartões Prepare-se para dominar 4 decks diferentes E uma variedade de cartas Então sim Teremos que usar todos os decks Que a gente montar Os 4 decks Então tem que montar 4 decks que você goste Então pensem nos decks Que vocês vão montar também, hein Bom, vamos lá Novo Tarefas do rio Tarefas do rio River Tusks É aquele A medalhinha de tarefas Que você completa no rio, né River Tusks Ganha fama por seu clã E recompensas por si mesmo Então Seu clã ganhando ali As corridas Você ganha aí Essas medalhas Quanto mais medalhas Mais você tem fama Então Quanto mais fama seu clã tem Mais rápido Seu barco Do clã Se move para baixo do rio Pois sua equipe É inspirada por seus novos fãs E vitórias Hum O que será isso? Novos fãs? Será que dá pra torcer? Pelos clãs? Tem algum evento assim? Alguma coisa? Eu não entendi Mas pode ser uma coisa legal, hein Cada uma das tarefas do rio abaixo Exige a interação com os decks de guerra Então Nessas tarefas Você tem que usar os decks de guerra Batalha de barco Que é aquela de barco contra barco, né Que você usa Que é aquele modo novo O duelo Que é 1x1 O 1v1 Que acho que o 1v1 É aquele que tem É melhor de 3 O treinador Treinador Hum E o estaleiro Esse treinador e estaleiro A gente não sabe ainda, hein Olha isso, hein É aquele É aquele que a gente tinha falado lá Que poderia ser um modo novo, hein Vamos ver À medida que o Clan Wars 2 progride E cresce após seu lançamento inicial Mais River Tusks serão adicionados Então, quanto mais vai progredindo Mais você vai ganhando River Tusks Beleza Então temos algumas coisas Que a gente precisa saber ainda A questão de fãs A questão de treinador A questão de estaleiro Então tem muitas coisas Pra gente saber também Vamos lá Novos modos de jogo Ah, agora acho que ele vai falar, hein Vamos ver Duelo Agora é sobre modos de jogo O duelo Melhor de 3 Ah, então o duelo é melhor de 3 Não é 1x1 Dá as maiores recompensas Então esse tem que focar, hein Requer o mínimo de 3 decks de guerra no duelo Hum, boa Os duelos exigem que os jogadores Batalhem com outros jogadores No formato melhor de 3 São necessários 2 vitórias Pra vencer o duelo E usam 4 decks exclusivos Então são 4 decks diferentes Por quê? 4 decks, tá? Melhor de 3 Então melhor de 3 Você ganha 2 vitórias Tá GG, beleza Os duelos são um ótimo teste de habilidade Pois quanto mais batalhas você jogar Mais precisará Usar seu conhecimento Sobre os decks de seus oponentes E quais cartas eles têm ou não Para derrotá-los Então tem que entender aí Quais os decks dos adversários Durante o heal Como você batalha contra o mesmo Contra o mesmo clã Se você pegar o cara ali O mesmo cara Você pode entender os decks Que eles têm também E tentar ver Ou ajudar os seus parceiros também De repente é isso Vamos entender melhor depois Ah... Dois jogadores entram Um jogador sai Será que perdeu? Então você tá eliminado da... Do... Da guerra de clãs 2 Caramba Então se perdeu Você sai fora Será que é isso? Bom, vamos ver Vamos continuar aqui Vamos ver qual que é Olha, mas novas Tô gostando das interações, hein Batalhas de barco Novo modo, hein Batalhas de barco É aquele que tem X-Bow Em cima dos barris ali, então Derrote as defesas do barco Para danificar o barco do clã inimigo Jogabilidade Player versus computador, né Ataque barcos do clã inimigo E defenda seus próprios membros do clã Montam defesas de barco Usando sua coleção de cartões É... De cartas Empeça que outros clãs proguidam Danificando seu barco do clã Hum... Tá Então a gente tem que atrapalhar os outros clãs também Tem que... Roube a fama do clã inimigo E use-a para aumentar o progresso do seu clã Caramba Requer um baralho de guerra para atacar Cara, então a gente tem como tomar A fama dos adversários destruindo eles Cara, que doideira Então a gente vai roubar deles Além de ganhar os nossos A gente pode roubar o deles Se a gente ganhar deles Olha que legal Que eles estão desenvolvendo, hein Você vai precisar de um clã De um barco clã maior O que será que eles quiseram dizer, hein Bom, vamos lá Vamos seguir aqui Novo trader, hein Ó, aqui lembra aquelas duas cartas Que eu falei Meu, será que é Para você escolher um deck E o... Para você escolher uma carta E o adversário escolher a outra E vocês trocarem tudo os decks Não sei, vamos ver Esse rosto familiar para os jogadores de Clash of Clans É... O trader, né O trader é do Clash of Clans Onde você consegue trocar mercadorias Você dá gemas e ele dá alguma coisa Tem... Tem... Tem coisas legais lá, hein É... Oferecerá uma seleção diária De cartas aos clans participantes Da corrida no Rio Isso mudará ao longo da semana Incluirá negociações especiais Que você não pode obter em nenhum outro lugar Então, o trader vai ser um cara Que vai ficar trocando coisas pra gente Vamos ver A negociação dos clans Não vai a lugar nenhum O negociador Será um local adicional Onde você poderá gastar tokens Para obter casta necessária Então você vai parar lá Não vai ter luta Não vai ter nada É só parar lá Pra poder pegar ali E trocar algumas cartas Caso você tenha alguns tokens parados, né Isso é muito legal Pra gente poder usar as cartas Os tokens que a gente tem acumulado, né Então, complica Tá aqui, ó O exemplo do trader O trader é esse carinha aí embaixo Que tá com as cartinhas na mão Ele é o trader do Clash of Clans Vamos lá e vamos ver como funciona Disponível por 44 minutos Entendeu? Ó, tem tempo pra você trocar Aí você escolhe a carta que você quer ganhar Ou escolha com o passe royale Isso eu não entendi, hein Será? Como que funciona isso daí, hein Escolha a carta que você quer ganhar Ou escolha com o passe royale Isso eu não entendi muito bem Mas a gente vai precisar entender Depois embaixo você escolhe a carta que você quer dar Pro trader Então você escolhe a que você quer receber E a que você quer dar E são 3 opções de dar E 3 opções de receber Tá E aí você pode trocar As cartas com gemas 5 gemas você troca as 3 cartas que aparecem Pra você dar pro seu Adversão Pro seu trader Então Ah, puta Essas 3 cartas eu preciso Eu não posso trocar elas Você vai lá 5 geminhas pra ele refazer E pegar outras 3 cartas novas O que pode acontecer É... Que quem... Agora entendendo Quem tem o passe royale Pode ser que escolha As cartas que você quer ganhar ali Que você quer pegar Então Escolha uma dessas 3 cartas Ou Escolha com o passe royale Pode ser isso também, hein Galera E ali embaixo tem o preço, né Trocar por uma Um token comum Ali nesse caso Bom Vamos lá então Novas recompensas Todo mundo gosta, né À medida que você progride na corrida do rio Você ganhará mais recompensas pra você E seu clã Quando cada river race estiver concluída Quando acabar a corrida do rio As recompensas são compartilhadas Entre o seu clã Dependendo se você contribuiu ou não Boa Então isso é legal Então quem contribui Participa, ganha Isso é semelhante ao baú do clã antigo, né Ah, tá legal Com todos os membros do clã Contribuindo para uma grande recompensa Que é compartilhada por todo o clã Então Quanto mais gente compartilhar Mais gente participar Maior o baú que vem no final, né Então é isso Tem que ajudar, hein Ah, e aqui o último item Chegamos no último item Data de lançamento Clã War 2 A Guerra de Clãs 2 Será lançado em agosto de 2020 Observe que a atualização não será interrompida Ao mesmo tempo que a temporada 14 começa Dia 3 de agosto Então, temporada 14 começa dia 3 de agosto Mas, no entanto Na temporada 14 Na 14ª temporada Ofereceremos a todos os desafios Recompensas para prepará-lo Para o lançamento daquele mês Fique ligado Fique ligado para mais vídeos E postagens do blog Clã War 2 Ao longo de agosto Então, ao longo de agosto A gente vai ter aí Mais novidades Vamos acompanhar Eu vou ficar acompanhando aqui também Mas, pelo que a gente viu aqui A temporada 14 vai ser lançada Dia 3 de agosto E a Guerra de Clãs 2 Não vai ser lançada É... Na... No dia 3 de agosto Junto Vai ser no meio da temporada 14 Então, provavelmente Eu chutaria ali Que do meio do... Do mês pra frente Porque ele fala Durante o mês de agosto A gente vai ter mais vídeos E novidades Então, eles não iam falar isso Para na segunda... Na primeira semana Eles já lançaram a Guerra de Clãs Então, eles vão dar aí Algum tempo Para poder lançar Algumas coisas novas Que podem aparecer Então, eu chuto aí Na segunda quinzena de agosto Para acontecer O lançamento Da Guerra de Clãs 2 E aí, o que você mais gostou? Você curtiu mais aí O novo baú de recompensas? O trader? Eu gostei do trader bastante Acho que quem não tem Conta maximizada Vai ajudar bastante também Esse modo novo aqui Não sei Vou precisar jogar Para poder entender Como funciona Essa questão do duelo Eu achei demais Melhor de três Achei top demais Assim como a questão Dos decks de guerra Cada deck Ser diferente um do outro, né? As tarefas do Rio Também achei muito legal Cara, muita coisa legal Ainda tem a questão ali De treinador e estaleiro Que a gente não sabe o que é Então, provavelmente Eles vão trazer Algumas novidades também Para a gente Na sequência, galera Bom, é isso Que eu queria trazer para vocês E queria saber de vocês O que vocês acharam Comenta aqui embaixo Deixa aí nos comentários O que você achou Dessas novidades Da guerra de clãs 2 Que está para chegar agora Em agosto No Clash Royale Muitas novidades E espero que vocês tenham Curtido essas novidades Trouxe o mais rápido possível Que eu pude aqui para vocês Para vocês também poderem saber O que está pegando Na guerra de clãs 2 Do Clash Royale Então é isso, manos Muito obrigado a todos Não esquece de se inscrever aqui no canal Deixar seu like Tamo junto É nóis Falou Fui Ouvi dizer que quem curte E se inscreve Se sai melhor nas batalhas É, é só boato Inscreva-se 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 Inscreva-se